Adolescentes do ProJovem do bairro Santa Luzia participaram durante duas semanas de uma oficina de primeiros socorros. Ao todo, 44 jovens estiveram envolvidos na oficina com o objetivo de obter conhecimentos a respeito de técnicas que podem até salvar uma vida em diversas situações. Eu aprendi que quando uma pessoa precisar de ajuda, nós já temos que saber o que fazer. Aprendemos a socorrer quando a pessoa desmaia, quando acontecem fraturas ou quando mesmo até a pessoa está tendo um ataque de epilepsia, que é como o professor ensinou. Na atividade de encerramento da oficina que aconteceu nesta quadra de esportes do bairro, os adolescentes realizaram uma demonstração do que aprenderam durante todos estes dias, através da simulação de um acidente envolvendo ciclistas e motociclistas, acidentes muito comuns na realidade da cidade de Parnaíba. O procedimento que requer realmente urgência, o SAMU, ele demora um pouco a chegar. E nesse momento é o momento que as pessoas têm que fazer os primeiros socorros, preparar exatamente quando chegar a ambulância. Segundo a coordenadora do ProJovem, Selim Aragão, esta oficina fez parte da temática Juventude e Saúde, que beneficiará não só os participantes, mas também toda a população. Eles puderam levar para a família deles o que eles aprenderam. E esse é o papel do ProJovem Adolescente dentro do município, trabalhar, consolidar essa questão da família com o jovem.